Filha da puta. Filha da puta! Me dá! Como dá o quebrei na mão? Que moleque bosta, cara. O que ele quebrou na mão? Tu quebrou tudo isso daqui de cobblestone no soco? Para, cara! Eu vou te matar. Ele tá quebrando de novo. Oi, Davizinho. E aí, Miguelzinho, Papai Cozinho. O Miguel tá quebrando... O Miguel tá quebrando... Quebrei o boiado. XP! Ganhei sete levels, galera. Porra! Sete? Sete levels. Para, cara. Para com isso, cara. Você sabe que se eu segurar o clique, eu continuo de onde parou, né? Caralho, ele ficou três. Mixa a puta de volta. Eu quebro esse aqui, não dropa. Não tem problema, eu tenho cinquenta e oito dessa. Eu tenho cinquenta e oito mão. Ai, cara, eu passei mal com a quebra dos cobblestone no soco. Cara, que moleque... Ah, tinha água aqui! Eu sei, porra! Vou viver no meu cativeiro, eu vou trabalhar. Cara... Qual é, cara? Olha, a galinha fugiu! Vai fazendo aí. Wagner, vem pra casa. Levanta pro cativeiro, Wagner. Peguei, peguei o XP dele! Volta, Wagner. Porque ele me derrubou. Um dia eu consigo te matar. Eu quebrei a tocha do... Ah, não. Ai, ai, ai. Eu tava sem XP. Filha da puta! Alguém me dá uma comidinha aí? Qual é, cara? Tu não ousaria quebrar o vidro do cacazinho, né, cara? Ousaria? Mas a gente teve a mesma ideia. Filha da puta! Já era. Não tem problema, cara. Não tem problema. Ah! Eu achei que a porta tava aberta pra cá. Pô, mas dá uma visão interessante, ó. Eu gostei, eu gostei. Que dá pra ver a vítima e ir sofrendo ao vivo. É isso, né, cara? Você sabe que o seu spawn tá aqui embaixo, você sabe, né? O cara quebrou. Mata ele, mata ele, mata ele. Miguel, mata ele, que ele tá sem cama. Que é isso, não! Que filha da puta! Mitens. Mitens. Olha o que eu fiz. O que que você fez? Você quebrou isso tudo na mão. Me ajuda. Boa, cara. Você tá mandando bem. Me ajuda, me ajuda. Tá ligado que ele conserta isso em três segundos, né? E eu quebro em três anos. Porra, mano. Eu que empurro. É agora. Quebra, 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 quebra. Vitor, ele tá usando hacks contra mim. Bane ele do servidor. Vitor! Vitor! Vai dar certo, vai dar certo. Eu sempre volto. Eu sempre voltarei. Eu fui banido! Eu não parei de voar! Vou fazer uma trapaça legal. O que tá fazendo? O que tá fazendo? O Cacazinho entrou no jogo. Eu acho que eu quero visitar o Cacá. Fala, Cacazinho, beleza? Isso é boas-vindas. Turbo, futuro. Miguel. Gente, pelo amor de Deus. Tinha muita coisa valiosa lá. Pelo amor de Deus, me ajuda, por favor. O Cacazinho é muito bobo, mano. Eu não fiz nada. Cacazinho matou o Milde, finalmente. Cacazinho me matou sem motivos. Se vingou. Matou, eu posso trollar ele uma vez. Mano, que água é essa aqui embaixo, cara? Quem foi? Cadê? Me leva lá, Miguel. Me leva lá, Miguel. Aqui do lado. Vai, eu tô te seguindo. Tô te seguindo. É aqui, é aqui. Nossa, se fodeu, mano. Não! Ah, não tô acreditando. Mano, eu vou perder minhas coisas. Que boi dia que vocês morreram. Do buraco do Cacá. Nossa, agora juntou meus itens com o do Rapozito. Puta que me pariu, fodeu. Rapaziada que tava na live e viu a gente armando a peripécia na última live. Eu, né? Você quer água, Miguel? Já peguei. E agora os moleques caíram na pegadinha, que nem era pra eles, mano. São uns burros mesmo. Eu morri. Esse daqui tem outro andar. Mano, Miguel morreu. Afogado? Afogado onde? Eu que fiz esse buraco. Não tem água no buraco, cara. Mano, o que que... Gente, tinha um Creeper... Pô, essa, Cacazinho. Mano, sabe? Tinha um Creeper dentro do baú. Mano, explodiu, caiu... Caiu o item dos baús que estão entrando. Miguel, peguei tuas armaduras aqui. Peraí. Mano, como que... Tá cheio de merda aqui nas armaduras, cara. Não, porque vocês não viram aqui. Eu tava olhando os baús. Aí o Creeper explodiu. O balcão espirma o dia. Tem papo. Nossa, minha cabeça doeu agora de rir, velho. Caralho, o culo. A gente explodiu. Caralho, esse é o melhor dia do Brasil? Porra. Cadê minha calça? Pede, por favor. Tá faltando minhas calças. Por favor, tira a magra e outra palça. Esse não é meu nome. Você vai te fuder, então, porra. Meu nome. O Vitor tá quieto. Por que tá com a minha calça? Dá a minha calça. Isso é você que tá com a minha calça, né? Me dá a calça. Filha da puta. Eu peguei, eu peguei. Me dá a minha calça. Me dá a minha calça. Pegou a tua calça? Yeah, tá tudo bem agora. Bate no zílio, bate no zílio. Foi você que me bateu, Cacá. Fala a verdade. Bate nele. Meus olhos. Foi você, foi você. Babaca, isso é pela vaca e pela ovelha. Se vir me batendo, vai sair na mão. Respeito o zílio. Ô, gente. Tá me pular, cara. Cada hora ele fala um bagulho. Tava explorando a caverna do zílio. Que isso. É. Cacá do zílio tá maluco. Ele quer me matar. Para, filha da puta. Gente, eu estraguei o careca. Hã? Eu comecei a abrir os baús fingindo que eu tava mexendo, mas eu não tava mexendo. Ele começou a espancar o Miguel. Cacá, tu só fica... Cacá, não chega perto de mim, Cacá. Cacá, sai do servidor, Carlos. Cara, eu simplesmente abri os baús. Nem mexi em nada. Mata o Miguel. Filho, que eu vou na tua casa, eu sei teu endereço, Cacá. Mano, o Cacá pegou tudo, cara. O Cacá pegou todos os itens, velho. Peguei nada, tá com o mute. Vai, dá essa merda logo pra mim, porra. Ou o cara de diamante na tua frente. Tu acha que eu tenho alguma coisa? Me mata, então. Me mata aí. Em que baú delícia você colocou? Me mata aqui. Nossa, agora eu vou ter que ver cada baú. Cadê meu? Cadê meu? Cadê meu capacete? Tá faltando meu capacete. Tá comigo, tá comigo. Mas eu só te devolvo se tu me matar. Eu não tava com você. Cadê meu capacete, cara? Ai, caralho. O Dernalhago entrou aqui, passou rasante, foi embora. Só queria meu capacete. Onde é que será que tá essa porra agora? Tá com você meu capacete? Tô dizendo. Não, tu pode olhar a live e tu vai ver que não tá no meu inventário. Eu acho que o Cacazinho quitou com o teu capacete na mão. Eu acho justo você pegar um dele. Cadê os capacetes dele? Quebrável. Olha ainda que eu recebi um com inquebrável. Que gostoso. Boa, moleque. Obrigado. Cacá, você está amaldiçoado pro resto da sua vida. Toda vez que você entrar no servidor, eu vou te caçar, vou te matar, vou te aniquilar, vou explodir você inteiro. Tô aqui em cima, olha aqui pra cima. Beleza, cara. O que tá acontecendo aí, cara? No, 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 no. Vocês destruíram as coisas lá embaixo? No! Cara, onde é que eu tô? Ah, olha esse cara gritando, mano. Eita porra, caiu daí, mano? Caiu? Tem um barulhão, parece que tinha caído. É que vocês viram isso aqui do lado aqui, ó, mas tá tudo bem. Deixa eu ver. Porra, aí é foda, mano. Meu, ah, mano. Cara, que coisa mais ridícula que foi isso, cara. Quero uma pá pra quebrar as areia. Areia não, as terras? Tu é burro? Cadê as plaquinhas que estavam aqui? Não sei, cara. Mistério, igual o... O capacete do Miguel, mano. Só queria uma pá. Tem uma pá aí? Eu não. Alguém tem uma pá? Tem ou não, mano. Miguel? Oi, o que você quer? Acho que uma pá. Ah, você tem uma pá e não me dropou, Lise? Não tem um baú de madeira, não, mano. Me dê de ferro. Ele pegou minha pá? Ô, me dá minha pá. Não tá comigo, não, mano. Abre teu inventário, então. Não tá. Tá maluco, cara? Me devolve minha pá. Cara, eu vou te explicar a cena, posso? Só se você perceber um negócio antes. O quê? O que tem na minha cabeça? Ó, tava com ele o tempo todo, cara. Tava com ele, mano. Dropou, mano. Me dá uma pá. Não. Olha o... Eu ainda... Ah, merda. Eu conseguia ver por uma frestinha antes. Ah, cara, que porra é essa, cara? Olha lá, biguinho tudozinho. Coloca a pá do Mild no fim. Por que ficou tão claro? Me dá minha pá. Cara, na moral... É isso, né, cara? Por hoje é isso. Cara, tava tão legal. Valeu, rapaziada que participou aí do Mine da Zoeira. Sakura, Sakura, nasce conani cura kunari moshita. Aperta, lasca aí, por onde cê passa, tasque só cê te kudasai. Sakura, Sakura, nasce conani cura kunari moshita. Aperta, lasca aí, por onde cê passa, tasque só cê te kudasai.